Igual criança que mamou E tranquila se aquietou Nos braços da mamãe Igual criança que mamou E tranquila se aquietou Assim está meu coração Igual criança que mamou E tranquila se aquietou Nos braços da mamãe Igual criança que mamou E tranquila se aquietou Assim está meu coração Meu povo Põe tua esperança no Senhor Põe tua esperança no Senhor Põe tua esperança no Senhor Meu Deus Meu povo Põe tua esperança no Senhor Põe tua esperança no Senhor Põe tua esperança no Senhor Grandeza e força não busquei Riqueza e luxo desprezei O vil poder me engana não Grandeza e força não busquei Riqueza e luxo desprezei Riqueza e luxo desprezei Põe tua esperança no Senhor 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 Põe Tua esperança no Senhor, Teu Deus, meu povo. Põe Tua esperança no Senhor, Põe Tua esperança no Senhor, Teu Deus. Põe Tua esperança no Senhor, Teu Deus, meu povo.